Fala galera, como a gente tinha prometido, a gente vai fazer o review agora, o review bem breve mesmo, do nosso letreiro digital, que a gente usa nos nossos mini paredões. Vamos lá, ele é um letreiro de 3 cm de altura por 9 cm de largura, pesando aproximadamente de 90 a 100 gramas, mais ou menos isso, ou menos. Vamos lá, atrás dele é acabamento em preto fosco, aqui no Brasil ele é utilizado como se fosse um broche, como se fosse um crachá na verdade, ele vem com essa agulha, e como ele é importado, ele vem da China, lá eles utilizam como crachá esse letreiro. Aí eles vão colocando a camisa, sei lá, no uniforme de trabalho, colocam a agulhinha, que é o broche, e colocam, deixam lá na blusa, no uniforme, ligam ele, deixam lá aparecendo o nome, ou bem-vindo, tal, etc. Pra gente aqui, a gente tá utilizando esse letreiro crachá, que é utilizado aí em outros países, a gente utiliza aqui na Mini Projetos como letreiro digital para as nossas miniaturas, certo? Então vamos lá, o que acompanha o letreiro? Ele é bem simples, básico, ele acompanha somente um cabo USB para a transferência de dados, ou seja, para a configuração das frases que vão ser pré-definidas pelo cliente. E acompanha também um CD de dados, que é o CD onde tem os programas para instalar no computador, no PC e tal, pra gente fazer a configuração, certo? Como a gente já tem instalado aqui no nosso computador, eu não vou ter que ir em mãos o CD, certo? Vamos lá. Mais alguma coisa aqui em relação ao acabamento, ele é bem acabado, certo? O corpo dele todo produzido em plástico, mas bem resistente. Desse lado é liso, todos os lados, somente em um dos lados que vai ter botões, tá? Vê se focou, focou. Aqui tem uma entrada de carregamento, que é justamente do cabo, né? Você coloca a entrada e a outra entrada USB você coloca no PC ou até na sua caixinha mesmo, na sua fonte de carregamento do seu celular e coloca ele pra carregar. A bateria dele é bem duradoura, tá? É um dos quesitos bem fortes aqui, em relação à letra digital, é a bateria. Nossa, demora muito pra gente fazer o carregamento dele. É muito top. Ele tá aproximadamente aí custando de R$100 a R$120. No momento ele tá R$120 no Mercado Livre, sai pra mim aqui, a gente compra, né? Pra fazer as miniaturas com o frete já. E vamos lá. Tá vendo esses dois ícones aqui? Um é do brilho e o outro é das... Brilho não, na verdade. Esse primeiro que tem tipo um sol é pra fazer a ligação do letreiro. E esse outro é como se fosse um livrinho, é pra escolher quais as frases que vão aparecer, tá? Eu vou já ligar aqui pra vocês. Ele tem a capacidade de armazenar até oito frases pré-definidas, tá bom? A gente vai mostrar já pra vocês também um pouco da configuração. Então é isso. Acho que esteticamente aqui, em relação às medidas, até o peso também eu tentei falar pra vocês. Então é isso. Vamos ligar aqui. Acho que é assim. Vou ligar aqui. Botão de cima, tá? Do canto. Ligou. Ele é bem forte, tá? Não sei se vai dar pra vocês verem aí. A gente colocou só a frase mini projetos. Não vai dar pra ver bem que ele é bem forte. Tá aí, ó. Mini projetos. Tá? Ligou. Como já pré-definir, tá aparecendo já essa frase. Mas vamos lá pro programa. Vamos lá. Eu vou desligar ele aqui. A gente vai pro PC agora. Pra mostrar pra vocês o programa, tá? No início, eu confesso que tive bastante dificuldade. Porque são vários programas. Esse letreiro, ele tem, acho que de duas a três versões, tá? O corpo é o mesmo, somente o botão que às vezes muda e isso altera o modelo. Então isso me fez ter muitas dúvidas em relação ao programa. Qual o programa utilizar. Não sei se dá pra vocês verem. Eu vou deixar mais próximo aqui da tela. Vou diminuir o brilho aqui da tela do PC. Acho que deu pra melhor. Deu melhor aqui a visibilidade. Vamos lá. Aqui eu tenho esse programa que é o mini LED. Que é a versão 9.9.2. Vou ter esse que não tem o nome da versão. São três, na verdade. Deixa eu ver se aparece o outro aqui. Deixa eu atualizar aqui a página. E tem esse BMP Bad. Que é o programa desse letreiro. Que ficou mais compatível. Os três programas abrem. Abre, no caso, com o letreiro. Sim. Eles irão abrir. Porém, quando for configurar, às vezes vai dar interferência em relação às fontes que vão ser utilizadas. E vai acabar entrando em conflito com a versão do letreiro. E não vai dar pra fazer a configuração. No início, eu passei quase um dia e meio. Por conta que eu tava utilizando o letreiro com a versão. E o programa era compatível com a outra versão. Era o mesmo letreiro. Porém, no CD veio como se fosse o CD que tivesse vindo gravado um outro sistema. Então, como a gente tá com um ano. Que já trabalha com esse tipo de letreiro. A gente já pegou alguns macetes. A gente tem já os três programas. E sempre a gente testa todos antes de fazer a configuração. O que faz a configuração desse, em específico, é o BMP Badge. Que é esse que eu vou abrir agora. E eu vou já desplugar aqui. Desrosquear aqui a trava do cabo USB. O cabo de dados dele. Tirei aqui. Vamos lá. O cabo de dados aqui tem mais ou menos um metro. Top demais ele. Vamos lá. Vamos abrir aqui o programa. Eu vou inserir na porta aqui de carregamento do letreiro. Como vocês podem ver. E vou alimentar aqui na saída. No caso, na entrada USB do meu PC. Ó. Tá vendo? Eu já tenho aqui uma imagem pré-definida. Que foi a que eu fiz a configuração antes de fazer o vídeo pra vocês, tá? A gente colocou a frase mini projetos. Eu vou limpar aqui pra vocês. Pra gente mostrar pra vocês. É... Do zero. Vamos lá. Pronto. Tem aqui... É todo em inglês, tá? Todo em inglês. Como ele é importado. Vamos lá. Quando a gente insere o cabo USB no PC, ele fica com o símbolo de uma xícara de café e a bateria. Automaticamente ele entra em modo de carregamento, certo? Então vamos lá. Aqui já apareceu, né? Na porta USB. Na porta USB zero do PC que ele já está conectado. Ó. Quando a gente desconecta. Some. Não sei se dá pra ver aí no vídeo. Mas esse some, tá? Fica transparente aqui. E aí quando a gente insere o carregador. Aparece automaticamente que o letreiro foi inserido na porta USB zero do PC. Tá ok? Então vamos lá. Após a inserção aqui do letreiro conectado ao PC e aberto o programa. A gente vai digitar a frase pré-definida. Eu vou colocar meu nome. Vou colocar aqui Tiago. Tiago Michel. Vamos botar aqui meu nome só pra aparecer aqui. Beleza. Tiago Michel, né? Você vai ver aqui em cima. Esse programa é muito bom porque ele já te dá aqui uma pré-definição de como que vai aparecer a frase, né? Em cima aqui, ó. Só que não vai aparecer vermelho, né? Logicamente. Então vamos lá. A gente vai selecionar a frase de interesse que foi Tiago Michel. Após digitar aqui no campo de digitação, a gente aperta em Select. Nossa, tô de luva que o mouse tá horrível pra selecionar. Deixa eu ver se eu tiro aqui a luva. Vou dar aqui um pause no vídeo, tá, galera? Ah, selecionou. Consegui. Vamos lá. Selecionou. Então a gente já clica aqui na opção. Aqui tem vários modos. Como eu posso dizer? Por exemplo, a frase vai ficar passando pro lado esquerdo. Se a frase, eu vou querer que a frase comece da direita pra esquerda, da esquerda pra direita, de baixo pra cima, de cima pra baixo. Tem várias opções aqui nos modos, né? São vários modos. São mais um em três, seis, são dez modos diferentes. Eu curto mais o modelo padrão, que é a opção Left, né? Que ele começa da esquerda para a direita do letreiro. Então eu sempre deixo ela. E esse nome Speed aqui é a velocidade da frase, no qual ela vai aparecer no letreiro, no visor. Sempre eu coloco na opção 6, né? Que é a opção que é uma velocidade boa, dá pra ler, não é aquela coisa bem devagar, não é aquela coisa bem rápida, é um meio termo. E essa velocidade, ela vai até a opção 8, tá? Vai, fica bem rápido e fica bem lento. Então eu deixo no 6, que é uma velocidade boa. E essa opção aqui, Flash, o que que acontece? Quando você selecionar essa opção, assim que a frase estiver passando, ela vai ficar piscando, 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 entendeu? É muito boa também, mas eu não curto tanto, eu gosto mais do modelo padrão. E essa opção Lamp, né? Aqui em cima, ao redor do letreiro, vai ficar vários LEDs piscando, entendeu? Tipo como se fosse um jogo de luz, uma árvore de Natal, sei lá. Tipo isso, eu vou fazer aqui o modelo padrão, só com o meu nome e depois eu vou colocando os modos pra vocês verem, tá? O vídeo já tá ficando muito grande. Então é mais ou menos um review de como funciona, pra que quando vocês forem comprar, várias pessoas têm muita dúvida, muita dúvida mesmo em relação a esse letreiro. Às vezes me pedem dicas, então eu vou deixar salvo esse vídeo aqui no nosso GTV, pra que esclareça algumas dúvidas da galera que também tem esse letreiro, que adquirem esse letreiro e às vezes é ruim, como pra mim foi muito ruim. Então eu tô aqui pra abrir mais a mente de vocês em relação ao programa, tá? Esclarecer todas as dúvidas, dicas e macetes aí que a gente sabe. Então vamos lá, essa fonte tem a opção fonte aqui no final, mas eu vou deixar essa opção automática, tá? Porque é a fonte que eu mais gosto, é a fonte padrão, não é bom customizar muito em relação às opções, porque, sei lá, eu não gosto tanto, eu gosto da opção padrão, mas dá pra customizar. Isso aí vai de cada um, do perfil de cada um, do jeito que o usuário for fazer, certo? Então vamos lá, eu gosto da opção bem simples e básica, que é a opção que a gente faz o seguinte, a gente tenta sempre prezar, como eu posso dizer, a originalidade em relação a um paredão grande, ou seja, a gente sempre deixa como se fosse uma réplica mesmo de um paredão de som, certo? Então a gente deixa as opções padrão, das mesmas utilizadas e um paredão grande, pra que não fique aquela coisa distorcida, sei lá, ou algo do tipo. A gente preza sempre pela qualidade e originalidade dos produtos, até em termos aqui da iluminação. Sem delongas, vamos lá. Já foi escolhido, pré-definida a frase que eu quero, já foi selecionada aqui na opção Select, já foi selecionada a, como eu posso dizer, a velocidade do texto, já foi escolhido o modo que ela vai aparecer aqui no caso, vai começar da esquerda para a direita. Essas duas opções de Flash e Lamp eu não vou utilizar, que eu não gosto, e a fonte que está em automática. Então eu vou apertar, após selecionado isso, é bem simples e básico e rápido, nossa, apanhei tanto no início, que não era o programa compatível, e aperta na opção Send, aqui no meio. Apertou, pronto, já está configurado. É coisa de minutos. Olha aí o nome, Thiago Michel agora. Lembram que no começo do vídeo era mini-projetos, então já saiu. Eu vou fazer aqui novamente, tá? Eu vou deixar meu nome, Thiago Michel, e vou botar uma outra frase. Vou colocar mini-projetos, tá? Vou botar em caixa alta, vou botar em letra maiúscula. Mini-projetos. Eu sempre coloco também, sempre em caixa alta o texto, eu coloquei agora aqui, não sei porquê, eu vou apagar aqui Thiago Michel, e vou colocar tudo em caixa alta, né? As letras, todas as letras maiúsculas, para melhorar na visibilidade. Eu acho que fica melhor, né? As letras todas maiúsculas. Ok? Como eu disse, mais um detalhe, ele tem oito opções. Deixa eu ver se é oito, meia, três, seis, sete... Oito opções, ó. No caso, são oito frases que dá para colocar nele, tá? Oito frases pré-definidas, como eu falei. Então, é muito bom. Esse letreiro, nossa, ele é perfeito, na minha opinião. Ele dá muito certo aqui nas nossas miniaturas, né? E é isso aí. Vamos, já coloquei meu nome, coloquei o nome mini-projetos, já selecionei as duas opções. Aqui, o speed, que é a velocidade do texto, eu vou colocar aqui em seis também, o nome mini-projetos. Deixei a opção left nos dois, tá? E agora, vamos apertar send novamente. Depois que aperta, cara, é segundos. Pronto, já configurou. Olha o texto aqui em caixa alta, o nome Tiago Michel, que eu coloquei. E após a segunda frase... Deixa eu tirar aqui o texto. Deixa eu tirar aqui o cabo, para ver se vai aparecer. Vamos lá. Ó, mini-projetos, que é a segunda frase, tá? Aí, a primeira frase, Tiago Michel, em caixa alta. Não sei se vai dar para ver bem no vídeo, porque o letreiro é muito forte essa iluminação. E a segunda frase, mini-projetos, tá? Como a gente está gravando à noite, por conta disso, fica muito ruim a visibilidade aqui na câmera, tá? Certo, então vamos lá. É praticamente isso, né? Em relação à configuração do letreiro, é bem simples e rápido, tendo o programa certo para a versão do letreiro, tá? Sempre lembrar disso, é que eu não estou com a caixa aqui. Sempre na caixa vem o número do modelo, é B1408, alguma coisa do tipo. É que eu não estou lembrado aqui em relação ao modelo, porque a caixa já... Acho que eu perdi, procurei aqui e não consegui. Beleza. Vamos usar, então, aqui a opção Flash, né? Para testar aqui para vocês. Vou colocar a opção Flash e logo em seguida eu boto a opção Lamp, para vocês verem. Bem rápido, que o vídeo está enorme já. Então vamos lá. Já escolhi a opção Flash, vou apertar aqui em Send novamente. Acho que essa opção Send é mais ou menos... Significa concluído, né? A configuração. Então vamos lá. Apertei em Send, é segundos. Olha só como funciona. O nome fica como se fosse piscando, né? Como se fosse não. Ele fica piscando. E aí eu não achei tão legal. A opção Lamp. Vamos tirar esse Flash. Deixar só a opção Lamp. Olha aí como fica. Olha o que eu disse. Fica tipo como se fosse uns... Uns ledzinhos, né? Ó, piscando ao redor. É legal. Tem hora que eu acho legal, tem hora que não, mas... Não gosto tanto. Eu prefiro deixar somente a frase, tá? Na minha opinião. Isso é o padrão. E vamos lá. Em relação aqui... Os modos. Tá na opção Left. Eu vou botar aqui na opção Right. Que no caso é da direita pra esquerda. Então vamos lá. Selecionei a opção. Apertei aqui em Send. Vamos lá. Agora ele começa desse lado, ó. O ruim é que ele começa do final do nome pro começo. Entendeu? Então por conta disso é que eu não utilizo de forma alguma essa opção. Vamos lá testar a outra opção. A opção Up. De baixo pra cima. Entendeu, Thiago? Aí vai aparecer o restante da frase. Entendeu? Aí fica, ó. Não dá. Pra mim fica muito estranho. Então vamos lá. Testar aqui essas outras. A opção Down. Que é a opção de cima pra baixo. Vamos lá. Vamos fazer esse teste. Ó. Da mesma forma que é a opção Up. Não fica completa a frase. Fica toda misturada. Então pra mim também essa opção eu até descarto. As outras também. Né? São várias. São várias. São várias. São várias. Então. É mais ou menos isso. Pro vídeo não ficar tão estendido. Tão grande. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? É. Eu vou upar ele somente aqui no IGTV. Eu acho que eu não vou colocar no Instagram. Mas se eu for colocar eu aviso. Mas. Não. Se eu for colocar no YouTube, na verdade. Errei aqui. Mas eu acho que eu não vou colocar no YouTube. Vou deixar só aqui no IGTV. Tá? Pra vocês. Deixar salvo. E é isso. É basicamente isso. Essas outras funções. Eu nunca as utilizei. É como. É pra fazer. É. Definir ícones. Sabe? Você colocar. Por exemplo. Meu nome. E colocar uma figurinha. Sei lá. Uma figurinha de carinha feliz. Um sinal de. Do legal. Da curtida. Sei lá. Tipo isso. Eu não gosto de usar essas paradas aqui não. Eu deixo mesmo. Simples e objetivo. Né? Só o nome. Só a frase que eu quero. A opção left. Que é a opção de. Da esquerda pra direita. Que é a opção padrão, né? Que a gente não. Não usa tanto essas. Essas outras opções aí. Que. Sei lá. Customizáveis. Né? A gente usa mesmo. A gente é a versão raiz mesmo. A versão normal. Então vamos lá. Pra finalizar. Vou configurar novamente. A opção normal. Da. Do jeito que a gente sempre utiliza. Que é o jeito que é utilizado. Em. Em projetos maiores. No caso. No caso. Paredões mesmo. Tá? Nos letreros. Paredões grandes. Então vamos lá. Já selecionei. Já configurei. Bem simples e rápido. Olha aí o nome. A primeira frase. E aí eu vou tirar o cabo USB. Olha a segunda frase. Mini projetos. Então é isso aí galera. Pra quem tem dúvida. É isso. Tá? Então a gente vai. Só lembrando que. A gente terminou. Vou mostrar isso pra vocês. O nosso paredão. A gente já terminou também. Que é o paredão. Que a gente vai colocar. Esse letreiro. Então é isso. Aguardem aí nos stories. Que vai ter vídeo do paredão tocando. Vai ter foto dele no feed. Vai ter tudo. Eu vou fazer também um review dele. Tá? Então é isso aí. Quem gostou galera. Compartilha com seus amigos aí. Tá? Pra acompanhar também nosso trabalho. E é isso aí. Tamo junto. E até a próxima hein. Só um spoiler aí. De como ficou a iluminação. Show. Valeu.